Ainda falando do sul de Minas, em Pouso Alegre, um acidente que chama a atenção. Uma idosa de 71 anos morreu atropelada por uma carreta na via marginal da BR-459. Segundo a concessionária EPR, a mulher foi atingida quando passava atrás de uma carreta. Bem, conforme testemunhas, a mulher seguia para o trabalho em uma empresa próxima, quando foi atropelada pela carreta que fazia uma manobra e estava de marcha ré. A mulher teria entrado no ponto cego da carreta. Ela sofreu um traumatismo crâniano e não resistiu.